Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Peço desculpas aí se perceberem um certo desânimo no vídeo. É que meio que são tipo 8 da manhã e eu não fui dormir ainda. Tava resolvendo algumas coisas lá das lives que eu tô fazendo. Tentando implementar aqui um segundo monitor e arrumando as configurações lá pra melhor fluidez a live. Tô fazendo live aí na Steamcraft. Então se tu não me segue lá, guys, tá aqui o primeiro link na descrição. Corre lá que eu tô fazendo live de segunda a sexta. Mas bora lá pro assunto do vídeo de hoje. Que é uma parada bem bizarra, bem estranha, vocês vão entender. Não sei se vocês assistiram aí o meu vídeo. Que eu fiz há uns dias atrás aí mostrando aqueles youtubers fazendo aquela tag que dizia sim pra tudo. Meio que sexualizando essa tag. Então, eu achei uma parada parecida aqui no Fortnite. Inclusive envolvendo os mesmos canais, velho. Sim, bem bizarro. Vou mostrar aqui pra vocês, velho. Não entrem em choque, por favor. Vocês lembram aí dos vídeos que o Aaron fazia. Onde ele jogava FIFA ali com alguma garota. E a cada gol que ele fizesse ou tomasse, eles seriam ali que tirasse uma peça de roupa. Então, acontece aí mais ou menos a mesma coisa no Fortnite, cara. Sim, bem bizarro de pensar. Mas então, guys, bora lá. Aqui no Fortnite seria uma kill igual a remover uma peça de roupa. Sim, cara, bem bizarro. Eu acredito que isso aqui tenha se popularizado lá na gringa mesmo. tenha começado lá. Inclusive, eu acho que tenha se popularizado mais ainda nesse canal aqui. O Rise Gun. Um dos seus vídeos aí nessa série tem mais de 14 milhões de views. Sim, bem bizarro, velho. E se você olhar ali na thumb, tá ali tipo 33 kills, tá ligado? 33 peças de roupa, velho. WTF? Não faz nem sentido isso. Ok, guys. Eu quero que vocês gravam algumas coisas aqui nessa imagem. Só grava. Só grava aí essa imagem. E vamos lá pro Brasil. Vamos ver o que tem de bom lá. Ok, tô aqui nos vídeos aqui do Brasil. Na mesma tag, né? Já temos aqui de cara os mesmos canais. Olha, a gente pesquisa aqui. Uma kill igual a tira uma roupa. De cara já temos os mesmos canais do vídeo lá do Sim Para Tudo lá. Sim Para Tudo lá. Que na teoria estavam sexualizando, né? A tag. Sei lá, a minha opinião foi isso. Já temos aqui o mesmo canal. Esse aqui tava lá no meu vídeo. Esse aqui também tava lá no meu vídeo. E cara, olha aqui que eu pedi pra vocês gravarem. Dá uma boa olhada aqui. Vocês não tão vendo nada diferente? Mano, o cara deu Ctrl C, Ctrl V no bagulho do cara. Nem teve criatividade ali pra fazer o próprio. Mas relaxa que isso aí não é o pior. O vídeo dele aí tá com mais de 1 milhão de views. Claro que ele não ia deixar assim, né? Ia puxar aí uma parte 2. Se deu view, velho. Tem que fazer uma parte 2. E ele fez aí com uma thumb até mais apelona ali. Mais apelativa. Com a namorada tipo quase pelada, velho. Eu não sei como a mina dele aceita isso. Tipo, sei lá, mano. Ele se expõe muito por view, cara. Sei lá, minha opinião, claro. Cada um faz o que quer com teu corpo, com a tua vida aí. Mas sei lá, mano. Só acho que o YouTube não devia expor isso pras pessoas assistirem, né? Mas tá suave. Aí você pensa, tá, mas acabou por aí. Não, não. Calma que piora, velho. Vocês vão ver. Como aí, né? Esse estilo de tag aí de uma kill. Igual alguma coisa tava dando view, né? Ele decidiu inovar aí, né? Criar uma tag nova, né? Uma kill igual um beijo, né? Tag nova dele que criou, né? Não, não foi bem assim. Mano, olha isso, velho. É a mesma thumb, velho. Ai, meu Deus. O cara não puxa nem a própria thumb, mano. What the fuck, velho. Mano, ele usou praticamente os mesmos elementos ali. Só mudou a foto do casal. Até onde é a bolinha ali. Ele só botou um emoji por cima. Um emoji, no caso, né? What the fuck, mano? Como assim, mano? E é mais um vídeo aí com um milhão de views. Aí você pensa, ah, mas acabou, né? Não, rolou isso também no Free Fire. E rolou mais uma no Fortnite. Uma kill igual a mil V-Bucks de graça pra namorada. What the fuck? Mano, me dizem aí nos comentários o que vocês acham disso, velho. Vocês acham que é mimimi meu? Mimimi meu. Mimimimi meu. O que vocês acham, guys? É frescura minha, velho. Na minha opinião, mano, eu acho que isso é um pouco zoado pro YouTube. Principalmente pro Fortnite. Todos nós sabemos aí que o Fortnite é pra um público mais infantil aí, né? E tipo, eu, por exemplo, não iria querer minha irmã de 10 anos assistindo um conteúdo desse, sei lá. Vendo um cara tirar roupa enquanto faz kills, tá ligado? Porra, mano. Isso é muito zoado, velho. Às vezes vejo vídeos incríveis aí, bem editados, bem trabalhados. E que não tem, tipo, um terço das views desses canais aqui, velho. Fico sede com isso, mano. Mas é isso, guys. Minha opinião é essa aí. Eu não curto muito. Me digam o que vocês acham aí nos comentários. Me segue lá na Steamcraft, como eu disse. Tô fazendo live lá de segunda a sexta. Sem dúvida, se tu seguir lá, a notificação vai chegar pra você quando eu estiver streamando. Me siga no Twitter também, tá aqui na descrição. Deixa um like ou um deslike aí se gostou ou não do vídeo. Comenta o que achou. Se inscreva no canal e falou.